Tatiaya, alguns dias atrás, ela havia trazido a apuração de que Diego Godin, jogador da seleção uruguaia, jogador que atualmente está no Cagliari, futebol italiano, despertava o interesse da diretoria do Galo. E é exatamente esse jogador que deve ser o primeiro reforço para a zaga do Atlético. A informação é do meu amigo Vinícius Nicoletti, dos canais Disney, da Fox e também da ESPN. Segundo ele, o Atlético chegou a um acordo e deve anunciar o atleta nos próximos dias. O Diego Godin, para quem não sabe, tem 35 anos, um jogador avaliado em 1 milhão de euros, 1,87m. O atleta tinha contrato com o Cagliari até 30 de junho de 2023, e ele chegou a uma rescisão amigável e vai voltar para o futebol brasileiro. O Godin dispensa comentários. Todo mundo conhece a história do jogador no Atlético de Madrid, titular absoluto por muitos anos. Jogou sob o comando de Diego Simeone, um atleta que sempre está na rota da seleção uruguaia. Recentemente foi mais uma vez chamado para compor a pré-lista de convocação da seleção uruguaia. Agora, o que preocupa uma parte da massa do Galo é a condição física do jogador e também a sua idade. Existem os prós e os contras dessa contratação. Os prós, o jogador vai ficar livre no mercado, o Galo não vai ter que fazer um grande investimento. Além disso, conta muito a experiência do jogador no futebol europeu, no futebol sul-americano, afinal, é um jogador de seleção uruguaia. E os contras mesmo ficam à preocupação. Qual é o Godin que vai chegar no Atlético? É um Godin que não joga? É um Godin que machuca? Ou é um Godin que vai conseguir se entrosar no ritmo do futebol brasileiro? E o Godin conseguir jogar em alto nível, na verdade, 70% do que ele sabe e já mostrou no Atlético de Madrid, aí sim vai ser uma baita contratação e ele vai queimar a língua de muita gente, inclusive a minha. Porque eu acho, a minha opinião é que a contratação do Diego Godin é meio que uma aposta de risco da diretoria do Galo. Pode dar certo? A gente vai torcer demais para dar certo, para ele virar ídolo aqui no Atlético, para ele fazer igual o Júnior Alonso, para ele fazer igual o Leonardo Silva, para ele fazer igual o Heber. Agora, obviamente, a gente tem que destacar os prós e os contras. Os prós, o jogador vem de graça, o jogador é muito experiente, uma técnica rara de se ver em um zagueiro. Os contras, condição física, idade avançada e também possibilidades de lesões. Vamos torcer para dar tudo certo. Certo é que o Atlético deve anunciar nos próximos dias o seu terceiro reforço para a temporada. Já chegou o Ademir, já chegou também o atacante Fábio Gomes e agora está para chegar o Diego Godin. Já está tudo certo com o Atlético, saindo a rescisão lá no Caleri, que já está para acontecer. Ele será anunciado no Galo nos próximos dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho